Lasanha de berinjela, uma receita simples, econômica e, acima de tudo, saudável. Sempre tem aquela apresentação da berinjela sem graça, ou cozida, ou ensalada, e a gente tentou trazer hoje uma apresentação que ligasse a questão da lasanha, que é muito consumida, só que de uma forma mais saudável. A receita foi elaborada durante a Oficina de Alimentação Saudável realizada pelo Gama de Pato Branco, destinada a pacientes e acolhidos da instituição. A oficina tem uma duração de 12 meses. Ao final do projeto, será elaborado um livro com as receitas que foram realizadas ao longo desse período e, posteriormente, esse livro será destinado aos pacientes do Gama. Essa oficina surgiu a partir de uma indicação através de uma verba impositiva. Então, foi escrito o projeto e iniciamos a execução dele desde maio. Estamos na quinta oficina, já sendo executada com os pacientes acolhidos na Casa de Apoio, que essa oficina acontece a cada 15 dias, ou seja, duas vezes no mês. A nutricionista Franqueline Neto propôs receitas fáceis de preparar, acessíveis, saborosas e compostas por ingredientes considerados benéficos no combate ao câncer. Trazer receitas do dia a dia, mas que facilitasse a questão de adesão deles, que não fosse muito difícil de preparar, muito difícil de conseguir esses alimentos. As pessoas têm ainda uma visão que a alimentação saudável tem um custo mais elevado, não é de fácil acesso e é muito pelo contrário. A alimentação saudável pode ser, sim, muito acessível com os alimentos que tem em casa. Aqui a gente também fez a questão do reaproveitamento de alimentos. A gente fez um nhoque de casca de legumes. Geralmente, casca, folhas, talos são jogados fora. E muitas vezes eles têm mais nutrientes que o próprio alimento, então eles são descartados. Então a gente trouxe uma apresentação de nhoque de casca de legumes ali que elas adoraram. E tira um pouquinho da farinha branca, farinha refinada, que a maioria está acostumada. Magna de Campos está recebendo acolhimento do Gama. Sua filha de 10 meses passou por uma cirurgia cardíaca e está na UTI. Enquanto aguarda a oportunidade de segurar a pequena nos braços, ela aproveitou para aprender uma nova receita. É uma experiência nova em relação à minha filha da internada. Eu acho que é um momento de você dar uma pausa, né, mentalmente. Eu acredito que ver ela lá não é bom. Mas a gente está convivendo com as pessoas e fazendo uma receita que eu nunca fiz. Eu acho que é uma experiência legal. Então foi bem interessante.